MÚSICA 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 ...do uso de máscaras ao ar livre e está prestes a acontecer aqui no Estado. Vou conversar com a Juliana Sene, que tem as informações sobre essa possível medida. Boa tarde, Ju. Oi, Caleb. Boa tarde pra você, pra todos. É isso aí. Santa Catarina já tem um plano pronto, o governo do Estado, para liberar as pessoas em ambientes ao ar livre, sem precisar usar máscara. Essa regra iria valer pra todos os municípios do território catarinense que atingissem um percentual de 65% da população vacinada contra a Covid-19 com as duas doses dessa vacina. Mas ainda não tem uma data porque o governo de Santa Catarina está aguardando um posicionamento, uma liberação do governo federal. Essa informação foi repassada pelo secretário de Saúde do Estado, André Mota Ribeiro. Ele também falou, Caleb, que está estudando aí a possibilidade de uma barreira sanitária nessa temporada de verão. Só que isso ainda está sendo discutido com os municípios para saber em quais locais aí de maior risco essas barreiras seriam feitas, de que maneira isso poderia acontecer, né, essa fiscalização. Então, ainda não está definida a barreira sanitária. E o secretário, Caleb, também disse que, por enquanto, Santa Catarina não está se posicionando com relação ao passaporte da vacina. Não está exigindo esse passaporte. Mas que os municípios alguns já começam a exigir essa medida. É o caso, por exemplo, da capital Florianópolis, né, que está exigindo esse passaporte obrigatório em eventos públicos com mais de 500 pessoas. Isso desde a última terça-feira. E uma última informação que a gente tem é com relação à vacinação aqui em Santa Catarina, né. 4.658.420 habitantes já completaram o ciclo vacinal aqui no estado. E Itajaí, olha só que dado bastante relevante, de acordo com o Ministério da Saúde, 80% da população já tomou também as duas doses. Ou seja, se essa regra das máscaras estivesse valendo, nesse momento, eu, como estou em Itajaí, poderia estar aqui falando com vocês sem a máscara. Então, a gente vai aguardar aí o posicionamento e logo vai ter uma resposta do governo federal e também do governo de Santa Catarina. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Juliana Sene. Chove muito aqui em Itajaí. E olha, lá na Europa, e faz muito esse comparativo entre Brasil e países europeus, a Alemanha, segundo a ministra Angela Merkel, primeira ministra do país, informou sobre uma onda, ou a quarta onda pandêmica dos não vacinados. A preocupação lá no exterior não é nem com a questão do uso da máscara, mas com as pessoas que até o momento não receberam vacinas e fazem parte de um novo movimento antivacina que são voltados a ideias e informações ideológicas, não científicas, informações sem nenhum tipo de embasamento. É certo que a vacina, ela não nos impede de sermos infectados com o vírus, mas essa redução significativa de mortes que nós estamos acompanhando no Brasil e em todo o mundo, ela tem se dado justamente por causa da imunização da nossa população. Não quer dizer que uma pessoa ou outra, que mesmo completado o ciclo vacinal e já com problemas de saúde, venha a falecer depois de infectado com a Covid-19 e posteriormente a infecção por danos causados pelo vírus, possa acontecer. Sim, pode acontecer, mas é uma fração ainda muito pequena entre todos aqueles que são vacinados. Por exemplo, seis países na Europa e em outros continentes já estão analisando até mesmo medidas rígidas para evitar a continuidade do contágio e as mortes daqueles que não foram vacinados. A Áustria, por exemplo, informação que foi divulgada ainda nesta semana, a Áustria estuda o impedimento da saída das pessoas que não tomaram vacina de casa. Por quê? Porque era uma notícia que a gente não esperava que ia acontecer, mais uma onda da Covid-19 em algumas localidades, mas isso tem acontecido pelos não vacinados. Tudo vai depender de um cenário mundial e também da análise do Ministério da Saúde para que essa liberação do não uso da máscara em espaços abertos venha a ocorrer no nosso país. A gente entende que não é fácil e que ninguém mais suporta utilizar a máscara, mas a verdade é que dependendo onde nós estivermos, ela se torna fundamental.